Tô ansiosa? Muito Por quê? Como que por quê? Eu vou conhecer uma cidade Ah, companhia não faz diferença não? Não tô, amor Tá feliz? Tá, e você? Não Uma responsa levar uma paraguaia, né? Uma responsa, velho Você tem medo, fala a verdade Tenho medo, claro É uma responsa ter um estrangeiro, né? Vamos ver se a gente consegue viajar, né? Se documentar em dia Consegui sim Opa, tudo bom? Vamos ver Será que vai dar certo, né? Já tem a minha passagem, né? Tem, mas vamos ver se vai dar certo Ai, para, tô cura com isso Pode dar certo sim Vamos ver Você acredita que eu já mandei mensagem para o Fini, mano? Eu sou, mano Manda mensagem para todo mundo E-mail Porque eu vi a Fini desde a época da CCXP, né? Eu mandei mensagem para eles Para patrocinar nós Mas, na realidade, a Mansão Maromba, mano É vitrine para muita coisa, sabe? E tudo que foi interessante Imagina uma vitrine dessa na Mansão Maromba, mano Tem um Fini, eventos, tá ligado? Dá para fazer Você que trabalha na Fini, mano Vai pegar nada? Qual? Esse daqui Esse? Que teu fosse Eu gosto do morango azedinho Ó Morango azedo Não sei qual Só isso, mano Nossa, pegou açúcar por três anos Temos aí Eu tenho 160 Na hora, eu estava com medo de não ir Estava com medo ou não? Você falava que não ia dar certo Eu acordo no nosso avião Marangia Deu certo Na realidade, galera Fiquei com medo Porque ela não tem passaporte Se eu tenho RG Mas deu tudo certinho E aí, ó Eu dormi muito? Você só dormiu E você não conseguiu dormir? Sim, dormi Eu capotei? Você capotou Sim, eu utilizo a minha técnica aqui Ronquei? Não, não roncou Eu acho que não, né? Ai, eu estou muito ansiosa Eu quero descer Para entrar no mar? Sim Vai tomar banho pelada? Ei, mano Hã? Como que pelada? Tá louco? Tem praia de nudismo aqui Sério? Vamos? Você vai ficar pelada Você quer poupar? Eu não quero Não quer? Sabe o que tem no pamonha? Hã? Pamonha Não tem pamonha aqui Como que não? Tem baião de dois Sabe o que é isso? Mano, é o puro, hein? Baião de dois Espocada? Tem E pamonha? Por que não? Sei lá Pamonha é de Minas Baião de dois Vai comer Você viu o calor Calor do Nordeste? Você viu? É a minha roupa Tá calor do Nordeste? E aí, Nona Gostou do baião de dois? Tá aguardando você sentar Para eu comer Ah, é? Sim Romantismo? Não Ele também tem que se servir Vamos tentar abrir um coco? Sim Como você vai abrir? Não sei Você que vai tentar É sim Não sei Tem que ver Qual que tá maduro, mano Ah, eu não sei isso Pergunta pro meu tio Como é que tá maduro Tio? Ele aqui não tem mais nada, né? Não, você tem É coco Esse aí é aquele coco seco Tá verde essa porra, não? Não é? Não tá, não Sabe fazer isso? Agora eu tô aprendendo Agora eu tô aprendendo Esse eu vou cortar eu Esse eu vou cortar eu Eu gosto de limitar, sabia? É que eu vi, né? O que foi? Aguarda que tô me sujando tudo Põe no copo, né? Vamos pôr no copo ali, né? Já Eu gosto de tomar assim É bom? É Deixa eu ver É puro, hein? Uhum E não tá quente? Outro Obrigada E não tá quente, Nara? Não, tá natural Caraca Rapaziada Eu queria fazer Eu vou fazer um vídeo específico Pra vocês Falando um pouquinho Desse projeto nordeste Que eu já tenho Ele faz tempo, sabe? E eu queria ter uma estrutura Real Pra tá aqui, né? Mas como a gente Eu devolvi a casa, né? Que vocês viram no vídeo anterior Esse projeto aqui já tava na manga Era meu coringa Então você Que é do nordeste Você Que é influenciador do nordeste Você que é nordestino Comente Marque seu amigo nessa postagem Gostou da casa? A gente nem conheceu ainda, né? Você, né? Não sei, não Algumas coisas Algumas reformas, né? Que é coisa básica Mas Essa era uma casa aqui Do meu tio Né? E Igual eu falei Ele tá indo pra Portugal E Quer fazer um projetinho Com os cocos Com os cocos Pra administrar as coisas deles, né? E administrar Ele não queria vender pra qualquer um Não queria alugar pra qualquer um E falou Vamos E aqui já era pra Ele já tem Ele vem esse planejamento Já de uns dias, já, né? Então Então vamos meter marcha Então acompanha Esse é um projeto aí Que era pra acontecer Da Mansão Hype A Mansão Hype Eu tô pra devolver Em agosto Mais ou menos Mas eu já vou antecipar aqui Esse conteúdo pra vocês aí Então você que é influenciador digital Acompanha A gente vai mostrar mais aí A casa Vou tomar meu coquinho Tem coco pra todo mundo, hein? Seu menos coco tem E o legal é Que meu tio mora aqui Meu Primo De parentesco Mora ali Meu outro Mora ali Mora ali Então a gente não vai ter problema com vizinhos Graças a Deus Sempre quando a gente vem aqui A gente não tem problema Não sou da casa Não, depois corta Vai lá, Nara Puxa, olha Vai, pega ele Pega lá Você não pegou o outro? Pega aquele Ele é enorme Olha como é grande Ele é muito rápido Mano, o bicho é o puro, hein? Ele é enorme Olha que lindo Ele é muito rápido Muito Isso é o pureza Ele tá com medo, mano Tá com medo Olha que lindo Ele não vai se deixar pegar assim fácil Você viu como o bicho do mato é diferente do que a gente tava lá, Nara? Sim, domesticado O outro era do mato é domesticado Você não tá falando do bicho voando, não é capaz de voar É, nunca Vai, Toguro, vai Toguro vai fazer um salto crucial na vida dele, entendeu? Porque ele merece Que medo Deu medo? Aí você Quieto, Toguro O quê? Você quer me mexer Não, não queria te peijar, não, Nara Para de gravar isso Toguro 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 Você quer me mexer Toguro 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 Você Tava quietinha lá no Paraguai Foi numa festa Fiquei sabendo que você era baladeira Não bem, Toguro Pinguça O que é isso? Aí veio pra Mansão Maromba Aham Tá curtindo essa fase ou não? Tô muito Muito? Quer voltar pro Paraguai? Não, ainda não Ainda não? O que você falasse pro Senara? Você vai ter que ir embora O que você falaria? Aí eu vou, né? Aí eu vou, né? Sim Vou ficar feliz também Vira pela sua câmera Pra ver você Por que você vai ficar feliz? Opa, opa, carinho Machucou meu piu-piu Tem o quê? Piu-piu Piu-piu Clara, você tá com o dente sujo, olha aí Sim, tava comendo Gostou da casa? Gostei O que você acha que dá pra fazer aqui? A gente tem que ir pra academia também hoje, né? Tem academia perto É Você nunca imaginou viver de jeito assim, ó? Jamais E hoje? Você acha que dá pra viver? Dá Eu acho que você ainda dá pra potencializar mais Porque você já tem 500 mil seguidores Eu não tô mexendo com nenhuma parceria, sabe? Se eu mexesse, eu ia estar rica Pô, mas aí tem que correr atrás, né? Eu acho que futuramente, galera Eu quero real, mano Incentivar vocês a Eu não tive muito incentivo de pessoas a falar Eu jogo bola Eu vou ensinar vocês a, tipo, ganhar dinheiro com bola Eu não tive, assim, incentivo dentro de casa Pelo contrário E, tipo, o trabalho que eu faço, galera É real incentivo Todo mundo que tá perto de mim Não não incentiva, não? Aham Todo mundo, mano Eu, por exemplo, quando vim aqui Nem sabia que ia ser isto Tipo, que ia ser Você Ia nos ensinar a viver de jeito É tipo assim Você chegou aqui com quantos mil seguidores? Sete Sete mil seguidores A história real E hoje tá com Quinhentos e setenta Quinhentos e setenta mil Seguidores Muito, né? É uma base, tipo assim As amigas suas que Tipo, a Milena Ela chegou aqui com Trinta, eu lembro Mais ou menos trinta Saiu com oitenta E não ganhou mais nada Não ganhou mais nada Então, galera É quinhentos mil E vamos bater um milhão, né, Nara? Acho que dá pra bater um milhão Vamos bater um milhão E aí eu volto Volta pra onde? Volta pra Paraguai, né? Você só volta quando tiver um togurito Que vai nascer no Brasil Não no Paraguai No Paraguai já falei Vai nascer um filho meu lá Gente, vocês que acham Onde vai nascer o togurito? Tem que nascer lá no Paraguai, né? Não, mas primeiro Vai nascer no Paraguai E vai ter identidade brasileira depois Não, porque os Paraguai Vão me roubar meus toguritos Ah, tá Então aqui vão me roubar meus toguritos É Imagina, Nara Um togurito, cara Paraguai Brasileiro Paraguai Paraguai Brasileiro Vamos rolar Joaquim Pô, então Nunca perdi no Joaquim Pô É três É três vezes, então Joaquim Pô Quebrei Joaquim Pô Vai Ai, não 1 a 0 pra mim 1 a 0 pra mim Joaquim Pô Cortei Não, você não Você fez a escadinha Não, não Vai, Joaquim Ai, peraí É meu filho, cara Vai Joaquim Ah Galera, eu era muito bom porque eu E agora eu tenho que pensar Ela colocou o tesouro na pedra 1 a 0 Tá, Joaquim Peraí Já sei Sabia? Ai, eu sou muito bom nisso, cara Quer três neguinha de novo? Foda um, só Mas você sabe o que é três neguinha? Não sabe o que é isso? Três neguinha é o que a gente fez agora Três vezes É Quer fazer mais três? Aí zera tudo É Então a gente vai do outro dia Tá, outro dia Galera Deixa a opinião de vocês Primeiro Você quer Paraguaita Brasilia Mas primeiro tem que fazer coisitas, né, Naritas? É, né? É E aí? Sem fazer coisitas Não faz Toguritas Hã? Então, Nara Vamos fazer Vamos fazer? Cê quer? Cê quer fazer coisitas? Tá tímida? Fala pro público Que cê quer fazer coisitas Eu Quero Hã? O quê? Hã? O quê? O quê? Hã? O quê que cê quer? Quero fazer coisitas Quer mesmo? Tá carente? Ó o golpe Você gosta das postagens Que eu faço Tô carente Mas o meu é real Ah, senão você tá carente, então Tô carente E o golpe É isso, galera Eu vou postar mais coisas pra vocês aí No decorrer dos dias E história real Projeto real Projeto verdadeiro Quem entra aqui não perde Quem entra aqui soma Né? Como vocês viram aí Eu prefiro Voltar de real Alguns projetos Igual foi o projeto da Yala Casa dela Era a casa mais dela, né? Do que a minha Eu entrei pra ajudar a real E eu percebi que Projetos que eu realmente faço Que eu realmente só eu Delego Dá melhor Quer dizer, nunca Voltei de real com algum projeto Então Sabe quem mandou a mensagem? Zé Roberto Da Seneção, mano Fiquei que sou fã, velho Quer fazer um projetinho No futebol, mano Então vai vir tanta coisa, galera A música, mano Eu tenho músicos O Teto me mandou mensagem Caralho, o Toguro Tá em Fortaleza Eu tava aí Né? Eu mandei a mensagem agora Pro Matuê Pra quem sabe Se ele ver a mensagem, né, mano Ele Eu não sei se ele me segue, né? Vou falar igual Que me acompanha Mas eu sempre troco stories com ele Sempre comento alguma coisa dele Ele sempre comenta Alguma coisa minha Mas eu não reparei se ele me segue Vou ver se o Matuê me segue E é isso Independente de me seguir ou não Sou fã Marcha nos Togurutos Que vai nascer nos Brasilzitos Marcha Brasil? Paraguai Por que vai nascer lá? Porque eu sou Paraguá E eu sou brasileiro Então, Jaquimbo Jaquimbo Vamos jogar Então, Jaquimbo Então, Jaquimbo A CIDADE NO BRASIL